Gente, vou já conversar com o doutor Paulo. Doutor, posso ir aí? Com certeza. Eu vou e vou mostrando minha roupa, hein? Porque minha roupa é da Romanza. Me falaram assim, nossa Lu, tá toda de azul hoje. Tá tudo azul hoje na minha vida, doutor. Com certeza. E vai continuar. Vai continuar. Romanza, tá gente? Passa lá. Romanza é moda com personalidade. É loja no atacado, no varejo. Você pode se transformar numa revendedora Romanza. Ficar elegante, mudar seu guarda-roupa, tá bom? Passa lá a conversa com as meninas. Doutor, vamos lá? Vamos, com certeza, Lu. Vamos lá. Tem muita pergunta aqui, hein? Nossa, aliás, não foi possível preparar todas. Mas acho que o número de pessoas que vai ser atendidas vão ficar mais ou menos satisfeitos. E os outros esperam um pouquinho mais pra gente já atender a todas as demandas. Exato. Então vamos lá. Doutor Paulo Guilherme, gentilmente, cede os conhecimentos pra gente aqui acerca das plantas medicinais toda quarta-feira. Um beijo pessoal do IAPAC, libera a vinda do doutor, porque cientista, né, gente? Pesquisador, não tem tempo pra nada. E quando sai de lá e vem pra cá e desfalca lá pra preencher aqui. Sem dúvida. Né? Doutor. A Angélica quer saber se ortiga branca é bom pra gota. Angélica, você deve ter ouvido falar isso, ter visto na internet. Eu vou aproveitá-lo e falar que as pessoas precisam ter muito cuidado com essas informações na internet. E caberia ao doutor oportunamente responder sobre as pessoas adquirirem alguns produtos, inclusive produtos medicinais de plantas pela internet. De qualquer forma, eu fiz uma pesquisa, essa ortiga branca não é uma espécie nativa do Brasil, é uma espécie que foi introduzida, e ela não tem, na literatura científica, o uso pra essa característica de problema, que é o ácido lúdico, que é um metabolismo deficiente das proteínas. Nesse caso, Angélica, eu recomendo que você experimente uma planta que tem aqui, que é fácil obter, que é a banaba, que tem uma ação muito boa, estudos científicos conduzidos com muito critério. Então, por enquanto, eu ainda não achei recomendação efetiva pra ortiga branca. Doutor, a Elisa acabou de ligar. O doutor falou da banaba, a Elisa ligou. Ela não tá encontrando a banaba com o nome de banaba. Existe outro nome? Na verdade, existe um nome popular que eu não gosto de usar pra não causar confusão. A banaba é uma planta consagrada mundialmente com esse nome. No Brasil, até se acostumar com esse nome, as pessoas chamavam e não usavam com valor medicinal como resedar, e principalmente como resedar gigante. Como existem duas plantas muito parecidas, tentando evitar que as pessoas pegassem gato por lebre, eu optei pelo nome que é consagrado. Qualquer pessoa que entrar com esse nome banaba na internet, no buscador quase universal que o Google, vai achar uma série de trabalhos em português, em espanhol, em inglês. Isso mostra que esses estudos são feitos fora do país, já estão sendo feitos aqui também. Com o nome banaba. A moda que nos dê tranquilidade de recomendar, sem risco de causar efeitos colaterais, e principalmente de ter eficácia, que é o que a gente precisa. Perfeito. A Ana quer um chá de canela... Não, ela não quer nada não. Pera, que eu li tudo errado aqui. A Ana. Chá de canela de velho é bom pra dor? Eu acabei de mencionar essa questão das pessoas verem as coisas na internet. Essa planta é uma planta do Nordeste. Nós não temos aqui na região Sul. E uma pessoa começou a usar, se deu bem. Existe, eu já falei até anteriormente aqui, existe apenas um estudo científico feito, que mostrou uma ação analgésica, uma ação anti-inflamatória, que foi feito no Nordeste. Pra gente ter confiança em recomendar, a gente precisa ver mais estudos. Nesse caso, como ela não tem aqui, e eu acabei de mencionar isso, você teria que adquirir. Você teria que adquirir de fora, pode ser que você sofra o mesmo problema que vários consumidores mencionaram aqui em relação ao doutor sobre o direito do consumidor. Algumas pessoas estão me perguntando, eu estou dizendo, espera, mas se você adquirir, tenha cuidado, porque como é planta, pode colocar qualquer palha dentro e vai te vender. E você pode até ter o efeito positivo, que é o efeito psicológico, que nós chamamos de placebo. Ou pode, infelizmente, não ter o efeito desejado e você vai gastar e não vai ter como devolver. Ai, gente, verdade. Edilene pergunta o seguinte, quer saber sobre o chá de casca de noz pecã? Muito interessante. Eu não tinha ideia nenhuma de que alguém estava pensando em... Aquela casca, quando a gente compra a pecã inteira, a gente compra nesses atacadistas, cerealistas, aquela casca normalmente a gente joga fora, né? Alguém esperto resolveu falar, o que acontece se eu fizer um chá? Então, para responder essa pergunta, eu fiz um estudo na literatura científica, a noz pecã é uma noz das Américas, é cultivada nos Estados Unidos há quase 200 anos pelos índios e não tem quase trabalho a respeito disso. Foi feito um trabalho no Brasil, mostrou que ela tem uma ação hipoglicemiante, ou seja, ela abaixa a glicemia, abaixa o colesterol, que é positivo. E um estudo mostrando que as características de uma substância que tem na casca, quando se sai na forma de chá, podem melhorar o processo digestivo e até ajudar a perder peso. Olha! Bom, esses estudos são muito preliminares, não dá para a gente pôr a mão no fogo por eles. Outras propriedades que estão sendo apregoadas na internet, como curar câncer, vários tipos de câncer e outros problemas, ainda está só na cultura popular. Portanto, é melhor ter um pouquinho mais de cuidado. Mas, de qualquer forma, como eu gosto de noz pecã, e se muitas pessoas, como você, comprarem, comprarem a linteira, pode fazer o chá. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Mal não vai fazer. E é gostoso, né? Eu gosto. Doutor, tem duas fotos aí, que a gente recebeu do nosso WhatsApp. Uma foto, quem mandou foi a Elieta. Ela quer saber o que é isso aí. Eu também quero saber o que é isso aí, doutor. Elieta, isso é o melão amargo. Olhando rápido, parece um milho. Exatamente. Ele é esquisito mesmo, é um esquisito. É melão? Mas os japoneses comem muito isso quando ele está verde. Isso é chamado de melão ou pepino amargo, que são plantas parentes. Entretanto, aqui no Brasil, nós chamamos de melão de São Caetano. Ah, o melão de São Caetano. Mas está estranho esse. Está muito grande. Está muito bem criado. Esse melãozão, gente. Onde é que ela pegou esse melão? O interessante é que eu fui estudar a respeito. Ao contrário da cáscara de nós, pecã, existem muitos estudos com ação positiva para reduzir a diabetes. Estudos feitos na Índia, na China, no Japão. Ou seja, porque lá os estudos são mais abundantes do que aqui. Estão estudando para essa finalidade e eu fiquei relativamente feliz ao saber disso. Não só abaixo a glicemia, como também abaixo o colesterol. Então, é uma boa opção para quem aguentar comer, porque é muito amado e quando é maduro assim, ele é enjoativo demais. A Silvia também mandou uma foto de uma planta. Vamos colocar. Olha que diferente, gente. Dá uma olhada. O que é isso aí, doutor? Silvia, né? Silvia. Silvia, isso é o fruto de uma árvore da Índia também, que nós chamamos de maçã de elefante. Tão grande que é isso aí. Sério, doutor? Parece que o doutor inventa esses nomes, né? Mas não, é nome científico. Estava falando que você já esteve lá no Jair de Botânico, o Diego Hunt. Lá embaixo, na entrada ali onde tem a polícia florestal, tem duas árvores enormes dessas ali. Sério? E os frutos caem no chão, até se cair em cima de um carro, dependendo do local que cai, pode afundar. Me questionaram lá no Iapá se essa planta era realmente boa para tirar a dor. O nosso pessoal tem colocado, a gente corta essa casca, a gente tira umas lascas como se fosse uma maçã, põe no álcool e faz uma tintura e passa em machucado. Ah, sério? E passa em local que está doendo. Ainda ontem eu dei para um funcionário um pouco dessa tintura, porque ele estava mancando. Eu falei, será que um problema de joelho, passa isso aqui e vê o que acontece. E dei para um outro também que estava com problema de alergia, com coceira excessiva. Curou? Os dois não me perguntaram, está ainda um com o outro, o outro falou, eu vou usar a tintura. Acabou não me dando a resposta. Novamente, fiz um uso científico em relação ao uso para a fruta, mas até o uso de cultura para conhecer um evento adicional. Os cientistas começam a estudar, os médicos e tal, e o resultado é positivo. E aí a gente divulga com mais convicção. Excelente. Viu, Silvinha? Tem utilidade aí, esse negócio diferente. Você mandou para nós. Esse é fruto, né? Fruto. Esse é fruto. Manda para a gente a foto de uma árvore, de um fruto, de uma planta, no nosso WhatsApp ou para o nosso e-mail. E daí o Dr. Paulo, a gente manda para o Dr. Paulo avaliar o que é e falar aqui na quarta-feira que vem, tá bom, doutor querido? Muito obrigada. Boa semana, bom final de semana também.